Em questões, é feito um diagnóstico preliminar e ele recebe um plano de estudos a realizar. Bom, paralelamente a essa plataforma, nós fizemos um simulado online. Esse simulado, que eu vou explicar agora em detalhes para vocês... Bom, a hora do Enem, então, é isso aqui. Nós vamos ter o simulado, que eu já vou falar. É uma plataforma de estudos personalizada, tem vídeo-aulas, aulas completas e resoluções de exercícios. Então, passa. Mas, ele entrava na plataforma Hora do Enem e já aproveita para se inscrever no primeiro simulado online que nós fizemos nesse último final de semana. Próximo. Então, na plataforma do Enem, qual é a ideia básica? Ele vai ter uma espécie de um professor particular e um cursinho trabalhando para ele 24 horas por dia, orientando e dando todo o suporte necessário. Então, ele faz a escolha do curso que ele quer fazer, ele recebe um plano de estudos e ele começa a estudar imediatamente, através da educação e distância, vídeo-aulas e exercícios que eles vão fazendo. Próximo. Então, essa plataforma de estudos personalizada é feita o diagnóstico, avaliação, plano de estudos e o tempo inteiro ele vai atualizando esse modelo e aprofundando o diagnóstico e o plano de estudos. Próximo. Então, o primeiro simulado que nós fizemos com 80 questões foi agora 30 de abril, 1º de maio. Neste final de semana, nós prorrogamos por 24 horas, explicarei depois porquê. O segundo simulado, também com 80 questões, vai ser 25 de junho. O terceiro simulado, 13 de agosto, 80 questões. E o quarto simulado, 180 questões, 8 e 9 de outubro. Nesse primeiro simulado, o grau de complexidade do exame é proporcional ao curso que eles estão tendo, ou seja, as matérias que eles já tiveram até abril. Então, não é ainda a mesma complexidade do Enem. Então, mesmo quem foi bem, não ponha sapato alto, continue trabalhando muito, porque tem matéria que ainda não está incorporada. A cada simulado, a complexidade vai aumentando. E o último simulado aí é o simulado muito próximo ao que será o exame do Enem. Praticamente, com o mesmo padrão de exigência do Enem. Nesse primeiro simulado, são as matérias que eles já tiveram nesse início de ano até abril. Próximo. Então, quem podia se inscrever para o simulado? Todos os estudantes do terceiro ano do ensino médio, da rede pública e particular. Foi aberto para todo mundo. Ou seja, todos os alunos concluintes, terceiro anistas do ensino médio. Então, no último ano do ensino médio. Ele pode fazer no seu próprio computador, smartphone ou tablet. E aqueles que não têm acesso à internet, nós disponibilizamos uma rede de universidades e institutos federais. Que eles podiam ir e fazer diretamente, se inscreveram com antecedência. Não foi muita gente e puderam fazer. Nós não sabíamos até onde essa demanda pelas vagas seria necessária. Próximo. Então, o tempo começava na meia-noite de sexta-feira, ele podia fazer a prova em até quatro horas. Na hora que ele começou, ele tem quatro horas, a partir dali fecha a tela. Então, ele tem até quatro horas para fazer o exame. E até as 20 horas do sábado, porque aí daria quatro horas, terminava a meia-noite. Nós prorrogramos para todo o domingo. Então, eles tiveram sábado e domingo para fazer, porque a demanda foi bem maior do que nós estávamos imaginando. Próximo. Ele recebeu, na mesma hora, a nota do desempenho que ele teve, a nota de curso, daquele curso que ele escolheu. Qual é a distância do que ele está tirando para aquele objetivo que ele pretende ter no Enem. E, com isso, ele consegue avaliar o tamanho do desafio que ele tem pela frente. Próximo. E hoje nós estamos lançando o MacFlix. Vai estar no ar hoje o MacFlix, depois a gente mostra. Vou mostrar para vocês. O MacFlix, nós vamos ter lá 1.200 videoaulas disponíveis, exercícios e também links para portais estratégicos. Portais importantes. Então, o MacFlix entra hoje no ar. Então, ele está recebendo um diagnóstico, um plano de estudos e ele vai poder desenvolver esse plano de estudos com todas essas videoaulas, esses exercícios e, eventualmente, esses outros portais, através do MacFlix no Mac. Então, vamos lá. Além disso, hoje, às 18 horas, nós estamos lançando a Hora do Enem, um programa na TV Escola com 40 televisões públicas e a TV Futura também vai transmitir o programa. Uma hora de programa, todo dia às 18 horas e, no final de semana, um intensivo. Então, esse primeiro programa está muito bonito. É uma questão bem complexa do Enem. Se for o caso, eu mostro para vocês o programa, para vocês terem uma ideia de como é que vai ser o programa. Mas está um programa muito interessante. Então, você discute o programa e apresenta a proposta. E os professores comentam, orientam, etc. Ajudam os estudantes a se prepararem. Essa é a... O pessoal que segura a câmera, tem um pessoal colaborando. E passa e vai cortando o filme o tempo inteiro. Eu vou repetir com a mesma intensidade e criatividade aqui, está bom? Então, é isso. A Hora do Enem é esse. É um programa diário, que passa todo dia às 18 horas. Nós temos alguns parceiros. O Descomplica, o QG do Enem, a FGV Ensino Médio, Pitágoras. Nós fizemos um edital. É gratuito a contribuição deles. Mas essas instituições aderiram ao edital. Então, a nossa equipe trabalha, a equipe do MEC, junto com esses parceiros, para desenvolver essas questões. Nós vamos discutir 300 questões ao longo do ano. Então, apresenta a questão, que é uma questão do Enem, uma questão importante do Enem, uma questão complexa do Enem. E aí vai sendo feitas as explicações, como é que resolve, os caminhos para resolver. E, por exemplo, nessa primeira aula, que é uma questão na área de matemática, a gente sugere, por exemplo, como apoio, se o aluno quiser aprofundar o tema, uma plataforma da Unicamp e uma plataforma do IMPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que também estarão no Macflix. Então, ele faz o link direto para essas plataformas, se ele quiser aprofundar o tema da matemática. Próximo. Então, esse era o cadastro que nós fizemos, a escolha do local, o primeiro simulado, que na realidade foi dia 31º, e agora nós temos aí o Macflix no ar. Vamos agora ver a hora do Enem. Como é que foi o final de semana? Então, foi o nosso primeiro simulado da história do MEC. É o que tem de mais avançado em termos de tecnologia, tentando contribuir para a preparação dos nossos estudantes para o Enem. Então, vamos lá. Nós realizamos no dia 31º de maio, eram 80 questões, 60 históricas e 20 questões inéditas. Todo o exame é baseado na teoria de resposta ao item, que é uma metodologia para a realização de exames, para que você mantenha o mesmo nível de dificuldade, independente do ano que você está fazendo a prova. A metodologia de cálculo de proficiência é usada para o Enem e pelo Geek Games. O cálculo da TRI é feito pelo nível das questões que você acerta e erra. As provas têm questões de vários níveis, questões fáceis, mais ou menos fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. E a sua nota é sempre uma composição de como é que você desempenha em relação a esse nível de dificuldade. Então, dependendo da dificuldade e como é que você desenvolve a prova, a sua nota está diretamente relacionada a essa complexidade. Então, as questões não têm o mesmo peso. Depende do desenvolvimento do exame e do desempenho de cada aluno. Além disso, a escala da nota é feita também a partir de uma escala de proficiência de outros candidatos. Ou seja, é uma nota que tem... é sempre relativa. Bom, o que é que nós tivemos? Na plataforma online, nós tivemos 1.468.912 estudantes cadastrados. 1.953 estudantes se inscreveram para realizar o simulado em local de prova que não tinham acesso à internet. Nós conseguimos 552 instituições públicas e particulares. Quero aqui agradecer a todas. Nós temos 110 mil computadores disponíveis para os próximos exames. Usamos uma fração pequena nesse primeiro exame. Então, nós... Porque nós também estamos, com a hora do Enem, com esse simulado, construindo uma metodologia para fazer o Enad online e fazer o Enem online no futuro. Por isso que, para nós, é importante levantar qual é a rede que a gente tem, qual é a estrutura de suporte que nós podemos dar se nós fizermos um Enad ou um Enem online. Nós tivemos 554.116 participantes nesse primeiro simulado. Nós estávamos esperando 280 mil. Tivemos 584.116. Foi bem acima do que nós imaginávamos. E essa foi uma das razões das dificuldades. porque nós chegamos a ter 70 mil participando no mesmo horário. Tem momentos de pico. Final da manhã e do meio para o final da tarde, a entrada é muito forte. Então, nós tivemos problemas de fila de espera. O sistema que estava preparado para até 300 mil, 320 mil, na hora que nós tivermos uma demanda desse tamanho, começou a ter fila de espera. Por isso, nós prorrogamos por mais 24 horas o exame. O tempo médio da prova foi 2 horas e 25 minutos. Interessante isso aqui. Celular e tablet, 44,5%. Desktop, computadores, notebooks, 55,5%. É mais ou menos quase meio a meio. Essa molecada usa muito smartphone e os tablets. Foram muito utilizados nesse nosso primeiro ENEM online. As mulheres, como tudo na educação hoje, 65% mulheres e 35% homens. Elas estão mandando. Todos os níveis. Todo ENEM é assim, os resultados são assim, matrículas é assim, tudo assim. 79% estudantes de instituições públicas, 21% particulares. Atenção, quer dizer, a rede pública é 87% da rede. 13% é particular. Então, as instituições particulares, relativamente, participaram com mais intensidade do que a rede pública. Que é mais distante, é mais complexa, e, portanto, não precisamos de uma política de comunicação, que eu espero que vocês nos ajudem. A distribuição por Estado é esta. Em primeiro lugar foi São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Ceará. É mais ou menos o peso relativo dos Estados, mas, evidentemente, que pesa também o empenho que os secretários de educação tiveram, os diretores de escola, a rede que tem mais acesso à informação. Nós tivemos dificuldade, fizemos matéria paga, fizemos um esforço muito grande para tentar chegar nos estudantes a essa oportunidade. E não conseguimos com muita facilidade. Bom, 16% iniciaram a prova e não concluíram. 84% concluiu a prova. Então, dos que começaram, 84% terminaram a prova. Os cursos mais desejados, por ordem, medicina, direito, administração, psicologia, engenharia civil, enfermagem, odontologia, educação física, arquitetura, urbanismo, medicina veterinária. Essa é a ordem de preferência de todos aqueles que se inscreveram para fazer o simulado. E, em certo sentido, guarda a proporção, com algumas, talvez, nuances, do que é a preferência na matrícula do SISU. Bom, as notas. As notas gerais em ciências humanas, foi 534 pontos. Matemática, 524 pontos. Linguagem e códigos, 506 pontos. Ciência da natureza, 500 pontos. As escolas particulares, nesse simulado, tiveram uma nota superior às públicas. 570 pontos em ciências humanas, 520, nas públicas, particulares e públicas. Matemática, 573, 515. Linguagem e código, 545, 495. Ciência da natureza, 554, 486. Nota máxima, 749, 773, 733, 757 pontos. No último Enem, por exemplo, nós tivemos 12 casos, nota mil, mais de mil, em matemática. Foi excepcional, nunca tinha acontecido. Foi muito raro acontecer, mas aconteceu, e foi muito bom que tenha acontecido. De qualquer forma, é essa. A nota média geral é essa que vocês estão vendo em cima, a nota máxima é a que está aqui. Bastante interessante o desempenho que nós tivemos. com o seguinte destaque. O conteúdo da prova, é o conteúdo do primeiro e segundo ano, e do que eles receberam, ou deveriam receber, até abril. Portanto, não é ainda um conteúdo completo, que nós só terão na véspera do exame do Enem, no último simulado. Bom, para os alunos do terceiro ano, o melhor desempenho em todas as áreas foi em Minas Gerais, escolas públicas em Minas Gerais, escolas particulares, Espírito Santo, na teoria de resposta ao item. Quando a gente olha na teoria clássica dos testes, aí você tem o grau de desempenho. Em Química, 29% no geral, 37% nas particulares, as públicas 26%. Foi o menor desempenho, foi a prova mais difícil pelas respostas. Depois vem Física, depois Matemática, Biologia, Geografia, Português, História, Sociologia e Filosofia. Então, a ordem de grau de dificuldade das questões é essa, de cima para baixo. As mais difíceis, Química, Física, Matemática, Biologia, depois vai melhorando Geografia, Português, História, Sociologia e Filosofia. Bom, ainda, o melhor desempenho foi o conceito de cidadania e democracia. Foi esse o melhor desempenho? Vou mandar essa pergunta para o Congresso Nacional sobre democracia. Bom, depois, forma de relevo em Geografia. Foi o melhor desempenho. Pior desempenho, Geometria Analítica, que é a nossa primeira questão. Começa exatamente nessa linha. Em Matemática e Reações Químicas, Conceitos Gerais em Química. O Rio de Janeiro foi melhor em Geografia, o Piauí foi melhor em Química, e Minas Gerais foi melhor nas demais disciplinas. Bom, queríamos agradecer aqui todas as universidades e institutos federais, os institutos superiores particulares e comunitários que nos ajudaram, e todas as entidades que se empenharam para que a gente pudesse montar essa estrutura de apoio. Bom, o anúncio que eu quero, depois eu tenho outro anúncio a fazer, mas o primeiro anúncio é o seguinte. Como nós sentimos que tem mais gente querendo fazer, e se vocês ajudarem a divulgar o que nós estamos falando hoje, nós vamos reabrir o simulado, este simulado, no próximo sábado e domingo. Todos os alunos, e mais, não só para os concluintes, para todos os interessados em fazer o Enem, poderão fazer o simulado no próximo final de semana, sábado e domingo. Todos que quiserem se preparar para o Enem, podem participar sábado e domingo do novo simulado. E vão ter um diagnóstico, vão poder entrar no Macflix, vão ter lá um plano personalizado de estudo, e vão poder ter aí um reforço importante. A nossa estimativa por essa plataforma, quem fizer 100 horas-aula, deve ter uma melhora média na nota do Enem em torno de 25%. Então é relevante esse esforço. É um instrumento muito poderoso com as videoaulas e os exercícios. Bom, nós vamos lançar hoje um outro programa. Mesma metodologia de trabalho. Exame diagnóstico, quer dizer, um simulado, diagnóstico, orientação de estudo e plataforma de estudo. Nós estamos lançando hoje a Hora do PISA. O PISA é um exame internacional que o CDE faz. Abre aí para mim. É uma avaliação comparada entre os países, aplicada em estudantes que têm 15 anos, que concluíram 15 anos, que estão com 15 anos já feitos. A idade pressupõe o termo da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. É quando eles concluem os anos finais. O PISA é desenvolvido e coordenado pelo CDE, como eu disse. O CDE é quem organiza isso no mundo. São os países mais ricos do mundo. O Brasil faz parte desse exame. No Brasil, o PISA é coordenado pelo INEP. Está aqui o nosso presidente do INEP. O Instituto de Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, que é quem faz todas as nossas análises, quem organiza o Enem, avaliação da alfabetização, e DEB, enfim, todas as nossas metodologias de aplicação de exames e de avaliação. Bom, o PISA é desenhado a partir... As avaliações acontecem a cada três anos e abrangem três áreas de conhecimento. Leitura, matemática e ciência. São essas três áreas que são comparadas entre todos os países. Em cada edição, tem ênfase numa área. Por exemplo, o último PISA, que vai sair ainda o resultado este ano, foi Ciências. Em 2012, quando eu era ministro, foi Matemática. A fotografia do Brasil não era boa, mas o filme muito bom. A nossa foto, nós ainda estamos em uma posição muito abaixo, mas foi o país que mais progrediu em matemática no mundo no último PISA. Então, o filme é bom, a fotografia não é boa. E agora nós vamos ter os dados de ciências. Agora, em 2015, sai o resultado agora, em meados de 2016. Novas áreas de conhecimento entram nas avaliações. Competência financeira e resolução colaborativa de problemas. No Brasil, foi em maio de 2015, o próximo PISA vai ser em maio de 2018. No Brasil, foram 33 mil estudantes matriculados no sétimo ano do ensino fundamental, a partir do sétimo até o primeiro ano do ensino médio. Eles não querem saber da defasagem da idade séria. Eles cobram o que deveria saber aos 15 anos. Então, o país que tem defasagem da idade séria tem um grande prejuízo, que é o nosso problema na média. Se você pegar o primeiro DECIL, os melhores estudantes, o desempenho é muito bom do Brasil. Mas nós tivemos um esforço de inclusão muito grande. A nossa amostra é totalmente... A China, por exemplo, tirou o primeiro lugar, só aceita 26 escolas em Xangai. A nossa, não. A nossa amostra é universal, é toda a rede, inclusive alunos com defasagem da idade séria. Nós estamos medindo exatamente o que é a realidade do Brasil. É o que nos interessa medir. Então, aí estão todas as notas do PISA. Não é o que nos interessa nesse momento. Não vou entrar em detalhes, tá? A evolução. Então, o que nós vamos fazer com a hora do PISA? A mesma metodologia da hora do Enem. Nós vamos fazer entre... Cadê o calendário que ficou? Entre... Você tem aí? De 13 a 19 de junho. O simulado vai ser feito em todos esses dias. Por que nós vamos deixar aberto uma semana? Para os professores poderem informar os alunos, estimularem para que o maior número de alunos participem. Todos os alunos com 15 anos podem fazer a prova. Todos os alunos concluintes dos anos finais podem fazer a prova. Todos os alunos ingressantes do ensino médio podem fazer a prova. Nós queremos fazer um exame? Nós não temos o PISA esse ano, mas nós vamos fazer a hora do PISA. Nós não temos o ano que vem, mas nós vamos fazer. Ou seja, nós vamos criar uma metodologia de estudo que ajude também os ingressantes terem um diagnóstico, um plano individual e uma plataforma para estudar. Não só quando ele está terminando o ensino médio para fazer o Enem, mas também quando ele está entrando no ensino médio para ele se estimular no ensino médio. Porque nós temos uma grande dificuldade, exatamente, de atração. A metodologia é a mesma. Avaliação, diagnóstico, plano de estudos. Estão todos os estudantes completos, concluintes do ensino fundamental, nos anos finais e ingressantes no ensino médio. Ele pode fazer novamente no próprio computador da escola, no seu. Se não precisar, nós vamos dar suporte. E com isso nós vamos ter aí um resultado imediato e uma biblioteca com videoaulas e estudos para reforçar. Então nós estamos usando a mesma metodologia. Além disso, nós estamos em um trabalho aqui, Rafael Luquezzi, que é o nosso presidente nacional do SENAI, nós estamos em uma parceria, institutos tecnológicos do SENAI, para desenvolver uma metodologia semelhante para o Pronatec e para a EJA, Educação de Jovens Adultos. Na realidade, a EJA nós vamos poder usar a Hora do Enem, que vai ser um grande instrumento, porque para ele concluir o ciclo do ensino médio, ele tem que se certificar no Enem. Nós vamos fazer um exame específico agora, além do Enem, vamos manter no Enem a certificação, mas vamos criar um novo exame. Mais ou menos 900 mil participantes do Enem querem a certificação do ensino médio. Então, por áreas, por disciplina. Nós vamos criar um novo exame específico no INEP para a certificação. E vamos fazer para a EJA também anos iniciais e anos fundamentais, com uma metodologia de exame para adultos, porque são adultos que voltaram a estudar, que voltaram para terminar o ensino fundamental, os anos iniciais e finais, ou voltaram para o ensino médio. Então, vai ter uma metodologia específica e vamos ter as plataformas de apoio igualzinho. Então, nós estamos trabalhando também o Pronatec EJA, que é o ensino técnico profissional junto com a escolarização, que é um caminho muito promissor para a EJA, porque hoje os que se matriculam na EJA, na educação de jovens e adultos, só 9% conclui a formação. Então, se você faz só a formação, você tem um resultado ainda baixo. Por exemplo, nós temos 81 milhões de brasileiros com mais de 18 anos que não fizeram o ensino médio. Então, nós temos um grande interesse na educação de adultos e de jovens. Nós temos 1,6 milhão de jovens em idade de escolarização do ensino médio que saíram da escola, que nós queremos trazer de volta. Então, é muito importante a EJA, muito importante esse programa. Agora, o que nós verificamos? Por exemplo, eu cito, em Brasília, eu já citei lá, vou citar aqui. O meu secretário adjunto executivo no MEC, o Wagner, o pai dele é um pedreiro da construção civil. Ele perguntou ao pai, por que você não conclui o ensino médio? E o pai falou, filho, por que eu vou concluir o ensino médio? O que eu vou ganhar com isso? Eu trabalho o dia inteiro com cimento, cal, pedra. Para que eu vou fazer o ensino médio? O que vai mudar na minha vida? Aí ele perguntou, pai, você lê a planta na obra? Não, quem lê é o mestre de obra. E se tiver um curso para ser mestre de obra? Você quer fazer? Quero. Me diga onde é que eu vou fazer e eu termino o ensino médio. E tanto é que o pai dele se matriculou no Instituto Federal de Brasília para fazer o curso de mestre de obra e terminar o ensino médio. Então, o Pronatec EJA, que o Senai este ano está abrindo, e os institutos federais também estão reforçando, uma estratégia que já existia, nós achamos que vai ter um grande resultado. Ou seja, curso técnico profissional associado para o trabalhador que está desempregado, o trabalhador que está empregado, voltar a estudar para melhorar a profissão dele, melhorar a carreira de trabalho dele, e, ao mesmo tempo, concluir uma etapa que ele, enfim, a maioria teve que começar muito cedo a trabalhar e não foi possível desenvolver. Então, eu acho que nós fizemos história nesse final de semana com a Hora do Enem. É uma tecnologia de ponta, quer dizer, o aluno tem a chance de testar o seu conhecimento, receber um diagnóstico, um plano de estudo, e, em vez de ficar vendo só filme no Netflix, ele vai lá no MacFlix estudar e vai crescer muito mais e se preparar para o sonho que ele quer, o curso que ele quer fazer. E isso nós vamos estender agora também para o PISA, para a EJA e para o Pronatec. Esse é o caminho do Mac. E, em junho, está programado já o primeiro simulado online do PISA. E vamos fazer em 2016, 2017 e 2018. Aí, já preparando, nós vamos fazer em 2018, antes do PISA, evidentemente, preparando o PISA para que a gente tenha o melhor desempenho, estimule os alunos de 15 anos a estudarem e terem suas próprias possibilidades. Quero chamar a atenção também a uma coisa interessante. Tem muitos professores entrando na nossa plataforma para ver as videoaulas. Por quê? Porque os alunos assistem a aula, chegam na aula e começam a cobrar. Eles chegam mais informados nas aulas, mais interessados, mais preparados, e o professor se sente provocado a ter que tomar uma atitude. Então, eu pediria também, eu sei que não vai sair, mas eu vou insistir. Seria importante se vocês ajudassem a divulgar. Nós temos 200 mil professores concursados, efetivos, que não têm formação na disciplina que ele está ministrando. Então, no Brasil, hoje, 78% dos professores de Física não têm licenciatura em Física. É o caso mais grave. Mas não é só Física. Em Química, Matemática, metade dos professores não são licenciados em Matemática. O que nós fizemos? Nós ofertamos 105 mil vagas nas melhores universidades públicas desse país, nos cursos de licenciatura, para que todos esses professores possam fazer o curso imediatamente, sem Enem, sem vestibular. Ele entra direto no curso, desde que ele seja um professor concursado da educação básica. E o CNE fez uma diretriz de carreira docente, formação docente, continuada, que reduz a necessidade de horas, aulas que esse professor vai ter. Por exemplo, um curso de graduação, você precisa de 3.200 aulas. 400 é estágio. Ele já é professor, não precisa fazer o estágio. Se ele fez Matemática para fazer Física, em 900 horas ele termina o curso. E assim por diante. Então, cada caso vai ser analisado, tem lá uma tabela, nós até divulgamos isso da última vez. No entanto, nós estamos fazendo as matrículas até 5 de maio agora. Só mil professores se inscreveram até agora. E ainda com estímulo grande. Se ele for fazer o curso na disciplina, o que ele precisa fazer? Por exemplo, vai fazer o curso de Física, licenciatura em Física, o ano que vem ele ganha um laboratório na escola que ele dá aula de Física, para ele poder aplicar tudo o que ele está aprendendo. Se é Química, é Química. Se é Biologia, é Biologia. Então, é um grande estímulo à melhoria da qualidade da educação e à formação docente. E, evidente, ele vai melhorar na carreira. Nós precisamos que os secretários de Educação deem estímulos também para esses professores estudarem e completarem sua formação. Secretários municipais e estaduais. Que a carreira estimule essa melhoria na formação. De qualquer forma, as vagas estão abertas, vão até 5 de maio. Se vocês puderem lembrar, essa Universidade Rei do Professor ajuda muito para que mais professores se matriculem. Era isso. Se vocês tiverem alguma questão, eu estou aqui aberto. E, lembrando, vocês chamarem que dia 7 e dia 8, próximo final de semana, o simulado do Enem vai continuar, para quem não fez, aberto. Qualquer um que queira fazer, pode entrar e fazer o exame. Vai receber o diagnóstico, o plano de estudo e pode entrar no Macflix. Então, vai estar aberto. Não é só para o concluir no ensino médio, dia 7 e 8, virtual. Ele faz... Qualquer computador, ele entra, acessa e pode fazer na casa dele, tablet, celular, notebook, o que for. E, se ele não tiver, ele vai ter que procurar. Porque nós colocamos 110 mil vagas da última vez, para quem precisar, se já fizemos esse registro. Agora, ele tem que achar um computador para fazer o teste. Mas está aberto para qualquer um que quiser fazer. Ministro, eu queria saber como é que faz para o estudante entrar no Macflix e se qualquer pessoa pode entrar também. Pode. E outra questão, eu queria saber do senhor, como é que está o planejamento no Mac para novos programas com essa possibilidade de afastamento da presidente Dilma? Se o senhor teme que alguns projetos sejam paralisados aí nos próximos meses. Olha, eu já falei sobre o seguinte, eu acho que a educação, ela não pode se subordinar à crise ou mudança de calendário ou de governo. Educação é política de Estado. Nós temos o Plano Nacional da Educação, nós temos 20 macrometas extremamente estratégicas, 156 políticas que são fundamentais para a implantação do PNE e a nossa obrigação é dar sequência a isso. Tudo que nós estamos fazendo está alinhado com o Plano Nacional da Educação. E estamos fazendo, inclusive, em parceria com o Senai. No caso da Hora do Enem, é uma parceria com o Senai. No caso da Hora do Enem, na TV Escola, tem 40 televisões públicas, inclusive a TV Futura está participando. Então, eu não vejo como isso possa retroceder. Eu acho que nós temos que continuar avançando e continuar elaborando e nós vamos trabalhar intensamente durante todo esse período para poder continuar avançando na educação pública. Agora, eu não vou especular em relação ao futuro, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que não é o caso. A única coisa que eu te digo é que eu continuarei lutando pela democracia. Meu compromisso é com o governo da presidenta Dilma e estarei à disposição dela o tempo que precisar para a defesa do que nós fizemos, nosso legado na educação e para que seja mantido o reconhecimento das urnas de 54 milhões de brasileiros que elegeram esse governo que governa o Brasil. Eu não vejo outro caminho para a mudança do governo, depois de toda a minha história de vida, que não seja a eleição direta, livre, aberta, como nós tivemos. Então, o MEC vai continuar trabalhando. E isso aqui foi um planejamento, tanto a hora do PISA como a hora do Enem, para chegar a um programa como esse é uma coisa complexa, nunca foi feito. Para montar uma plataforma como o MECFLIX não é uma coisa simples. As parcerias que nós... E mais, hein? Se não fosse a parceria do Rafael Luquez, que se empenhou pessoalmente do Senai, não seria possível a gente ter feito. porque eles agilizam procedimentos e encaminhamentos para a gente poder realizar. Então, é uma parceria. O GIC foi fundamental, o Senai fundamental, o MEC está dando todo esse suporte. Agora, nós vamos continuar trabalhando e tudo isso está encaminhado e está no planejamento. Assim como eu não vejo... Te ligo já, já, um minutinho. Eu não vejo, por exemplo, como nós vamos... O Enem... O Enem vai ter que ser feito. Tem data, tem planejamento. Nós estamos estimando mais de 7 milhões de inscritos esse ano. É um exame extremamente complexo. Eu fiz três e entreguei. Seja quem for, vai ter que se sentar no INEP e trabalhar com profundidade, porque não é uma coisa simples. Você tem que percorrer 320 mil quilômetros, são 900 mil pessoas que trabalham, você tem que formar previamente todas essas pessoas. Tem todo um planejamento estratégico, você não pode perder um dia. O Enem são 3.600 pontos de atenção que se você errar, por exemplo, vazar uma folha de uma prova na gráfica, você compromete o exame. Se abriu um malote antes do tempo e todos têm cadeado eletrônico, você pode comprometer o exame. Então, é um exame extremo, é o segundo maior exame do planeta. É fundamental que seja quem for, entregue o Enem. O SISU. Vai ter o SISU do segundo semestre. O FIES está em curso. Nós fizemos uma série de ajustes do FIES hoje. Está publicado hoje a portaria ajustando, modificando, mas o MEC tem responsabilidade. O Enad tem que devolver as notas do Enad e tem que fazer o Enad desse ano. Então, existe um conjunto de iniciativas. O IDEB tem que calcular o IDEB. Então, o que nós sentimos? Quando você vê mais de 6 milhões de pessoas fazendo exame para entrar na universidade e tem as vagas do SISU, do FIES e do ProUni, a vontade de estudar dessas pessoas é uma coisa espetacular. Você vê o Enem de dentro? A pessoa que chega atrasada, por mais que se avise, sai de cedo, veja o percurso, mas sempre que alguém chega atrasado, chora. Aquilo é uma coisa fortíssima na vida. Aquilo é uma porta de oportunidades. É um caminho de oportunidades do Enem. Então, quando a gente faz um programa como esse, eu tenho certeza que muita gente vai poder, que não pode fazer cursinho e não pode ter professor particular, vai poder estudar, vendo como é que ele está comparativamente, vendo a nota que ele tirou, quanto falta e dizendo quais são as aulas que ele tem que assistir, o que ele tem que estudar. Então, é um diagnóstico que ajuda muito e o MacFlix é uma educação à distância personalizada. Não é simplesmente uma plataforma, por exemplo, o Portal do Professor, existe há muitos anos no Mac, está lá, continua lá, mas o MacFlix é um portal personalizado, porque ele recebeu um diagnóstico e uma orientação. Eu não vejo como alguém possa impedir que essas coisas continuem avançando, mas nós vamos lutar muito para que continue, que não haja nenhum retrocesso. Vamos lá, mostra lá. Então, ele entra na Hora do Enem, no Portal, cadastra na plataforma de estudo, ele entra ali, está vendo, na plataforma de estudo, ele se cadastra ali embaixo. põe o nome, e-mail, senha, celular, se ele quiser, ele se cadastra. Outra coisa, na Hora do Enem, quem se cadastrou recebe as nossas informações no celular. A gente manda mensagem, vamos mandar para todos esses 1 milhão e meio de pessoas que já se cadastraram, olha, vai ter um novo simulado esse final de semana, quem quiser participar, participa. Então, a gente tem um comunicado direto. Saiu o edital do Enem, veja o seu local de prova. Tudo isso, a gente vai mantendo informações sobre o Enem ao longo do ano inteiro. Nós vamos mandar agora as informações online, específicas para ele, dizendo, está aberto de novo para quem quiser fazer a prova. aí tem o plano de estudos que ele desenvolve. Aí estão os simulados, né? Primeiro simulado, ele já pode entrar para conferir o resultado, saber a nota que ele tirou. A outra coisa, nós vamos mandar essas notas para todos os diretores de escola, público e particular. todos vão receber. Então, o diretor vai saber quais as disciplinas que a escola está indo bem, como é que a escola está indo na média, quais são os professores que estão tendo o melhor desempenho, o professor na sala de aula vai saber quem está melhor e por quê. Então, é um instrumento muito eficiente de gestão da educação na ponta, na sala de aula. Então, nós vamos distribuir esse resultado para todos os diretores e professores. aí ele escolhe o curso que ele quer fazer. Tá bom. Não, musicoterapia? Isso aí é só para ministro. Está precisando. Tá bom. Qual é a nota do curso? Olha lá. Precisa de 631 pontos para fazer aquele curso. Matemática naquela universidade. As notas de corte todas, quais são? Aí diz quais são as matérias que ele precisa melhorar. Está certo? Como é que ele foi, matéria por matéria. O que é que ele tem que revisar. Ele foi bem, mas vai ter que revisar. Onde ele tem mais dificuldade. Aí ele vai abrindo e vai vendo disciplina por disciplina. Aí ele vai no Macflix. Ele vai se cadastrar. Aí tem ciências humanas e tecnologias. A própria linguagem escolhe suas tecnologias. É a própria estrutura do Enem. Aí ele tem 1.200 videoaulas que ele vai poder entrar e assistir. Está insistindo. Tá? Vamos lá, então? Ministro... A... A... A...